Eu fui convidada a falar um pouco do crescimento da extrema-direita aqui na França, e eu pensei minha fala em três eixos. Eu pensei primeiro em definir um pouco de qual extrema-direita se trata, as extremas-direitas são diversas, e você sabe disso muito bem, porque estão estudando todos os aspectos, então definir um pouco do que se trata nessa extrema-direita francesa, detalhar um pouco o fenômeno, então esse seria o primeiro ponto, o segundo seria o fenômeno de crescimento, por que cresceu, como cresceu, quais são os fatores de crescimento, e responder a pergunta que é mais atual, a gente está saindo de um processo eleitoral que quase estava dando a extrema-direita vitoriosa, mas não deu, e a pergunta que eu tenho dentro de mim, que eu quero compartilhar com vocês, é até quando essa barragem contra a extrema-direita vai durar, vai continuar a ser efetiva. Eu tenho 20 minutos, é isso? 20 minutos. Tá, se precisar de me avisar, eu vou tentar olhar aqui, são as 7 e 7 para mim. Primeiro então, detalhar um pouco a característica da extrema-direita francesa, que não é uma extrema-direita recente, é um fenômeno muito antigo, que vem de várias correntes, um corrente oriundo da realeza, o corrente oriundo da toda a repressão em torno da guerra da Argélia, na época da Argélia francesa, onde inclusive o próprio Jean-Marie Le Pen construiu toda a sua retórica. E eu vou apresentar depois, porque teve um grande trabalho feito pelo movimento antifascista francês em mapear detalhadamente todas essas esferas. Mas em termos de característica, em termos de programa, o que eu posso dizer é que é uma extrema-direita que tem um nacionalismo forte, então não tem essa dimensão internacionalista ou aberta às redes internacionais, como pode ser, por exemplo, uma extrema-direita latino-americana, ela vê a centralização do poder em torno do Estado, com uma dimensão muito autoritária do Estado, ela não tem essa visão do parlamentarismo. A gente vê, de novo, retóricas em torno da questão da centralidade do trabalho, as dimensões corporativas, de classes, em termos de trabalho, não em termos de classe social, mas em termos de dimensão do trabalho. É uma dimensão elitista, meritocrática, muito anti-universalista, com esse eixo central genofóbico, racista, anti-LGBT e anti-mulher, apesar de que uma das grandes, eu diria anti-feminista, uma das grandes novidades dessa campanha agora, a extrema-direita tentou muito adaptar seu discurso para aumentar o seu eleitorado feminino e tem conseguido, em alguns aspectos, empautar uma dimensão da proteção da mulher, em alguns aspectos, mas sempre com as dimensões da segurança. O próprio movimento da extrema-direita tem movimento de mulheres, que, inclusive, reivindica, o 8 de março, mas com uma retórica, uma análise política muito reacionária. O que é importante caracterizar, e eu acredito, não vou detalhar muito, porque acredito que seja uma das coisas que vocês enxergam em vários espaços, é que é um movimento de massa organizado, que tem uma estratégia de mobilização de massa das classes populares, muito forte, e tem uma grande força na sua capacidade de organizar a batalha cultural. Nós enxergamos hoje o Ração Blumão Nacional como a principal força política adversária ao nosso movimento de classe operária de esquerda. E, inclusive, é um movimento que tem crescido muito em vários aspectos. Eu identifico hoje três públicos-alvos bem distintos. Um dos mais tradicionais é uma forma de elite conservadora, de direita, a gente chama ela da elite do sul, que é muito as regiões do sul da França, onde tem o sol e os velhinhos. Vocês vão morar no sul da França, porque é mais quente. E aí, ali, a gente tem os grandes bastiões históricos, políticos, também a extrema-direita política, de convicção. Mas, sempre mais, já há muito tempo, aquela extrema-direita do norte, operária, onde a gente enxerga uma disputa em termos de eleitorado, entre um eleitorado mais próximo da esquerda e um eleitorado popular também, pobre, desqualificado, precarizado, que vai sempre mais na tendência da extrema-direita. E isso, talvez, nas regiões urbanas, suburbanas. E o terceiro eleitorado muito forte é o eleitorado rural, principalmente com o perfil dos agricultores, que são pequenos empresários, autônomos, e que enxergam nesse perfil a legitimidade dos seus pontos de vistas políticas. Então, o que a gente enxerga, e essa eleição de 2024 agora realmente é o marco disso, é como que a extrema-direita tem se expandido diversamente nas diversos espaços do território. E é o que faz que realmente eles conseguiram um poder razoável para conquistar um aumento no parlamento, porque nas eleições francesas, nas legislativas, a França vem dividida em distritos, então cada distrito tem sua realidade territorial e aí elege um deputado. Então, para você conseguir uma maioria no parlamento, você precisa alcançar essa diversidade de territórios. e a extrema-direita conseguiu construir isso. Eu vou detalhar, vou voltar um pouquinho mais, mas um dos outros fatores é, característica é esse apoio da elite burguesa e da relação com o capital. Eu vou fazer um compartilhamento de tela para apresentar esse mapa da extrema-direita, que é um mapa muito interessante, depois eu compartilho o link, porque não vai dar para vocês verem tudo, mas ela tem a força de identificar um pouco essa nebulosa. Esse é um mapa. Eu queria só saber se vocês estão vendo o esquema de maneira grande ou pequena, onde vocês estão para ver se eu preciso fazer zoom ou não. Está bem, está visível. Está visível. Eu vou só detalhar um pouco as cores, vou fazer até um pequeno zoom maior. Beleza. Nesse mapa, a gente vai distinguir em azul, aqui, as partes da extrema-direita eleitoralista, que a gente vai considerar, então, que são esses que a gente vê mais, os partidos políticos. Então, a gente tem aqui o Rassemblement Nacional, com Jordan Bardet, Lamarine Le Pen, os históricos, que tem uma postura política que seria nem esquerda, nem direita, com essa dimensão populista também, muito próxima do povo, com um discurso assim. E aí, a gente, inclusive, com o Rassemblement Nacional, detalha bem a mudança. O Front Nacional do pai, Jean-Marie Le Pen, era um partido abertamente xenofóbico, e aí a Marie Le Pen tem construído essa desfacização do discurso e permitido que o Rassemblement Nacional se tornasse um partido sempre mais frequentável, entre aspas. Acima, a gente tem toda a mudança em torno de Eric Zemmour, que foi o candidato nas eleições presidenciais, a gente teve dois candidatos, o Eric Zemmour é um ex-jornalista, e ele tem vindo com uma orientação mais à direita, com uma dimensão de fortalecer uma direita mais extrema, mais radical. E aí, junto com ele, nós temos uma parte da direita conservadora aqui, vocês talvez ouviram falar do Eric Ciotti, que foi o que abertamente agora, nessas últimas eleições, partiu, deixou a direita conservadora, os republicanos, para entrar nessa parte. Então, vamos dizer que essa parte azul é a parte dos partidos políticos. E aí o interessante é ver que essa fachosfera, como a gente chama, ela é muito maior. Ela tem movimentos sociais, aqui a gente tem o universo reacionário, os católicos tradicionalistas, toda a mobilização que aconteceu contra o casamento gay, todos os anti-aborto, que sempre se exprimem, não deixam de manter uma presença, fazer umas campanhas, às vezes, importantes, apesar da França ter colocado na Constituição recentemente, o direito ao aborto, é um movimento forte, e a gente tem alguns movimentos ativistas, alguns, inclusive, proibidos, alguns violentos, é o caso da Action Française, que é um movimento muito antigo, Generação Identitaire, que foi um movimento também que foi dissolvido, mas que continua, um movimento de mulheres que eu estava falando, chama Nemesis, movimento estudantil, que são essas construções que contribuem a organizar a luta, a presença ao nível popular. Aqui, não vai dar para ver, mas para quem se interessa, tem um mapeamento na França de onde se encontram todos esses grupos. inclusive, nós chegamos aqui a figuras mais violentas, como a parte dos torcedores de futebol, os próprios skinheads, e tudo estão conectados com figuras. O que a gente vê sempre é que figuras que chegam nos quadros do Rassemblement Nacional, a grande maioria tem um passado nesses espaços, e não é difícil identificar posturas, posicionamentos anteriores a essas pessoas que causam problema. E aí, a outra grande parte é a parte midiática. Sempre tem mais meios de comunicação que estão ou ajudando a fortalecer a extrema-direita ou abertamente de extrema-direita, com influenciadores de vários perfis, com suas dimensões mais ou menos violentas. Esse papacito, por exemplo, ele fez um vídeo chamando a matar militantes da França e sumiça. Então, ele abertamente defendeu essa violência. E aí, a gente tem meios de comunicação muito poderosos, como é o caso do CNews, o Vincent Bolloré, que é um empresário católico, que é dono de muitos canais de comunicação e muitos jornais também, que contribuem, então, nessa construção dessa narrativa de extrema-direita. Eu não vou detalhar mais, porque eu acho que fica difícil para vocês verem, mas eu queria mostrar essa dimensão de tela, de construção coletiva, porque é muito importante ao entender, e eu acho que esse trabalho é muito valioso de ter conseguido construir esse mapeamento. Então, depois eu compartilho a tela, o link para vocês analisarem melhor. Alguns dados, importante, mas é importante mostrar como é que o crescimento violento, né, da extrema-direita nos últimos dez anos, em 2017, as últimas, as eleições legislativas, a extrema-direita conseguiu oito deputados, foi quando o primeiro mandato de Emmanuel Macron, e em 2022, no segundo mandato do Emmanuel Macron, já o crescimento tinha acontecido e passou de oito deputados para oitenta e nove deputados, né, então, crescimento de dez vezes mais. E agora, em 2024, quando aconteceu a dissolução da Câmara, o crescimento ainda aconteceu, eles passaram de oitenta e nove deputados a cento e vinte e seis, então, nós temos um bloco político construído, consolidado, enraizado, que não vai sair tão facilmente, né, está disposto a permanecer e a estar, como foi falado muito agora nesses últimos semanas, às portas do poder. E eu diria que, na verdade, eles já colocaram vários pés no poder, primeiro com o apoio das mídias, mas também com a relação que tem se construído com o bloco da elite burguesa capitalista representado hoje com o Macron. qual são os elementos que a gente pode, que alimentam, né, esse crescimento? Vários fatores, alguns que são mundiais, gerais, né, na França, nós temos, né, quando eu estava falando dessa extrema direita do norte, nos setores populares, nós temos o fator da desindustrialização política, imagino que o Ferrat vai falar sobre isso também na Alemanha, né, desculpa, desindustrialização em geral, então, precarização dos setores, destruição dos lugares, das indústrias, de lugares, lugares de organização política, né, entre operários, então, precarização a esse nível, destruição dos espaços de representação popular, destruição dos espaços de solidariedade, e isso aumenta, né, o pensamento xenofóbico e o medo do outro, né, a crescimento das desigualdades, aumento de maneira geral, e aí a gente vê já a responsabilidade do poder atual do discurso securitário, do discurso autoritário, da segurança, então, essa cultura, né, da segurança, da proteção, do autoritarismo, da repressão geral em vários espaços da sociedade, justifica, permite deixar essa voz, essa visão de mundo mais legítima, e eu diria que o Macron contribuiu muito a acelerar esse crescimento por várias razões, a chegada do Macron ao poder destruiu totalmente o bloco tradicional esquerda-direita, e aí ele realmente obrigou, vamos dizer, as esquerdas e as direitas a se posicionarem de uma forma, de uma radicalidade em ocupar essa dimensão capitalista neoliberal. Por um lado, inclusive, para nós, a esquerda, facilitou a discussão, porque a gente define claramente, inclusive, nos lados mais, vamos dizer, mais social-democrata, do pensamento esquerdista, toda essa dimensão que a gente chama de Macron compatível, né, que é esse universo neoliberal, essa política neoliberal que o Macron encarna. Mas, por outro lado, isso tem acelerado a permeabilidade de uma direita conservadora, republicana, que não conseguiu espaço político para existir enquanto tal, porque ele foi roubado pelo Macron e que escolheu, então, fortalecer o campo da extrema-direita. E isso tem ajudado, ajudado muito, né, nesse processo. E aí eu diria que junto com o Macron tem se construído uma relação de dependência mútua entre o Macron e a extrema-direita que é extremamente perigosa porque vai contribuir a fortalecer ainda mais. Eu lia recentemente um tweet do companheiro Breno Altman que falava de... Eu não cheguei a achar a citação, mas ele comentou a citação de um cineasta italiano que se chama Pierpaolo Pasolini dizendo que a burguesia, então, era uma citação lá dos anos 70, a burguesia inventou-se uma... construir, uma... alimentar a extrema-direita para inventar-se um antifascismo para ajudar a legitimar-se com isso. Então, é uma espécie de dupla negação. E isso é exatamente o que a gente está observando atualmente. Macron identificou que seu inimigo principal, seu único inimigo com quem ele queria disputar para evitar que a esquerda chegue no poder é a extrema-direita, mas é também um aliado, ou seja, ao colocar a extrema-direita como inimigo principal, essa estratégia faz que tudo gira em torno daquilo e obriga, como aconteceu sempre, a esquerda a apoiar o Macron no momento da vitória. E é o que aconteceu em 2017, o Macron foi eleito com o apoio dos votos da esquerda, em 2022 e ainda agora com as eleições, eu não sei qual que é o nível de conhecimento que vocês tiveram agora do detalhadamente da eleição agora que aconteceu, posso voltar a falar sobre isso, mas isso é muito nítido, essa construção política de dependência. Nós tivemos, por exemplo, casos e foi informado que houve encontros secretos entre o Macron, não o Macron, mas o representante do governo e o Jordan Bardella, Marine Le Pen para justamente conversar, isso chegou a ser informado agora de recente e a gente e vê também como um fato interessante agora, logo do primeiro turno, logo depois do primeiro turno, a Bolsa dos Valores cresceu muito no resultado do primeiro turno, ao ver que a esquerda não teria condição de governar e ao ver que a extrema direita podia construir um pacto, um acordo, uma estabilidade política com a burguesia atual. então esse é um fenômeno que é muito perigoso porque faz que a proeza de mobilização que a gente conseguiu, que a esquerda conseguiu para evitar a chegada ao poder, a maioria absoluta no parlamento da extrema direita, essa enorme mobilização que a gente fez, é algo que nos custou muito a todos e a gente precisou de fazer essa tamanha mobilização para evitar isso, e a gente chegar inclusive num caos político atual onde o Macron vai voltar a governar e continuar a governar como se nada aconteceu. Então essa barragem ela é muito sutil e ela está se rompendo, ela praticamente está esgotada já, porque a extrema direita conseguiu implementar já ao governo vários pontos, a lei de imigração que a gente acabou de aprovar recentemente é uma lei que já é parte da agenda política da extrema direita já está ali. Então quando eu falo se a extrema direita está à porta do poder ela já constrói com a sua agenda política o Macron precisa de emplacar dentro da sua agenda política elementos da extrema direita para se legitimar. Eu já vi que eu passei os 20 minutos passa sempre mais rápido que a gente imagina, eu só queria falar uma última coisa que é talvez para mim a coisa mais preocupante é a questão da diversão das responsabilidades em termos de violações aos direitos humanos e aos princípios republicanos. Com o genocídio na Palestina a extrema direita conseguiu uma vira e volta histórica a se tornar aliada de Israel e a conseguir uma legitimidade por parte de todos em se tornar a favor e apoio aos judeus. Então todo o seu discurso anti-judeu que foi um discurso histórico porque toda a construção da nossa extrema direita é baseada sobre o apoio do nazismo perdeu totalmente força entrando nessa legitimação que a extrema direita conseguiu fazer participando das apoios contra apoio às manifestações contra o antissemitismo etc. E ao revés nosso movimento principalmente a France Insoumise que foi o único movimento que realmente denunciou o genocida na Palestina está agora sofrendo a etiqueta do antissemitismo. mas é uma dimensão que virou claro agora na opinião política francesa é assim o próprio Macron fala disso fala que a esquerda é uma extrema direita anti-republicana a France Insoumise e isso é uma coisa extremamente perigosa porque essa inversão de símbolos políticos ela chegou para ficar e ela é praticamente impossível de se tirar nesse contexto e para mim essa barreira que era essa barreira simbólica histórica do que representa a extrema direita que inclusive alimenta o medo ela está se rompendo então estamos ali na margem a gente conseguiu agora evitar a chegada do poder a conquista da maioria parlamentar mas daqui a pouco daqui a alguns anos nós vamos ter que refazer esse trabalho tudo de novo eu fico por aqui porque eu já passei um pouco do meu tempo e eu imagino que a gente vai voltar a falar e eu estou muito interessada também a escutar o Ferrat para entender como é que está lá na Alemanha obrigada Tchau